Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo! Tô de volta aí na área, tava meio sumido, né? Tava curtindo as férias, dando aquela recarregada pra voltar com tudo, pra falar pra vocês sobre Santos, trazer tudo do peixão pra vocês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a classificação dos Meninos da Vila na Copinha, né? Pra começar, eu não consegui assistir o jogo, que foi bem quando eu tava voltando de viagem e tudo mais. Rafa também não conseguiu assistir. Mas eu vi os melhores momentos depois, li bastante sobre o jogo, relatos e tudo mais. Conversei com o pessoal, assim, pra dar uma resumida e tudo. Então eu vou passar a minha visão baseada nisso, né? Do que eu vi disso do jogo. Claro, não vi ele completo, então vou precisar da ajuda de vocês aí também pra irem me auxiliando aí nos comentários, falando o que vocês acham e tudo mais, complementando com informações. Foi um jogo difícil, era esperado, né? Que seria o jogo mais complicado aí da primeira fase. Mesmo o Marília não tendo se classificado e mesmo o Marília tendo perdido pro Timon na penúltima rodada. Uma das principais ausências do Santos nesse jogo foi a do Marcos Leonardo, que acabou sendo poupado. Começou o jogo lá no estádio Bento de Abreu e logo no primeiro minuto o Marília e uma desatenção total do Santos, da defesa, que é um dos pontos que a gente precisa melhorar pra segunda fase. Teve uma desatenção, cometeu erro e aí o Marília abriu o placar. O zagueiro Jonathan demorou, chegou atrasado na cobertura, mas foi um lance onde a defesa do Santos estava desguarnecida também. E aí saiu o primeiro gol do Marília. Foi um primeiro tempo onde o Marília teve as principais chances. Eles perderam mais gols também. Se não fosse a má pontaria deles e gols perdidos, eles até poderiam ampliar o placar ainda no primeiro tempo. Um Santos pouco criativo no primeiro tempo, chegando poucas vezes no ataque. Então, uma válvula de escape interessante pra isso foi o Ivonei, que sempre dá chutes perigosas de fora da área e dessa vez não foi diferente. Enquanto o Santos não conseguia chegar com velocidade no ataque, como esse time gosta, o Ivonei arriscava de fora da área. E aí o primeiro tempo foi mais resumido nisso, né? O Santos pouco inspirado, não estava conseguindo criar muito. E o Marília tendo as principais chances, perdendo alguns gols. E aí no segundo tempo o Santos de cara já voltou mais ligado, já voltou mais intenso, já voltou mais incisivo, né? O Santos que a gente tem visto nessa edição da Copinha. Com os seus laterais mais participativos, né? Chegando no ataque, como o Lucas Senna pela esquerda, o Vitorian pela direita. E nisso, em uma boa jogada do Vitorian pela direita, ele infiltrou na área e deu um passe aí pro Alanzinho. Alanzinho, um dos nossos principais destaques desse time da Copinha, foi lá e anotou mais um gol pra ele na competição. Um ponto bastante veloz aí que vem conquistando o seu espaço, vem chamando a atenção também, principalmente do professor Gesualdo. O Gesualdo que elogiou esse time, tem elogiado esse time pela campanha que vem fazendo aí na Copa São Paulo. E aí o Santos, depois do gol, praticamente no segundo tempo inteiro, não sofreu, controlou bem o jogo. Tirando uma oportunidade onde o Marília perdeu um gol cara a cara, que eles estavam atacando com dois jogadores, infiltrando na nossa área, entrando com facilidade extrema, só que eles não aproveitaram isso, perderam o gol também. Só que o Santos, no geral, controlou bem o jogo no segundo tempo, foi mais participativo, tentou mais jogadas de infiltração, transições mais rápidas. E aí, no finzinho, com essa insistência, foi premiado com um gol, uma chapada bonita aí do Lucas Henrique, que entrou no segundo tempo, porque eu não tinha visto o nome dele na escalação do time titular. E com uma chapada certeira, deu números finais ao jogo, fez a virada para o Santos, fechou um 2x1 em cima do Marília. Acho que esse foi o resumão do jogo, passou bem de fase, invicto, três vitórias na fase de grupos. Então, acho que de um modo geral, falar dessa primeira fase do Santos, a campanha, acho que deixa, sim, uma boa impressão. É um time que, beleza, não era mais que obrigação desse time passar de fase, passar bem, e correspondeu à altura, até com goleadas, né? Pô, aplicou 7 no Olímpico, 4 no Timon. Esse contra o Marília foi um jogo um pouco mais complicado, mas o Santos conseguiu virar bem, conseguiu impor bem seu ritmo de jogo, principalmente no segundo tempo, as filosofias de jogo do treinador Márcio Zanardi. Conseguiu corrigir alguns erros, principalmente no primeiro jogo, para os jogos seguintes, principalmente questões defensivas, e coisas que ainda tem que corrigir, sim, para a segunda fase, como recomposição da defesa em contra-ataques, não pode perder algumas bolas que perde perto da cabeça de área, com alguns volantes, mas, enfim, deixou, sim, uma boa impressão nessa primeira fase da Copinha. Eu esperava um pouquinho mais do Lucas Lourenço nessa primeira fase, mas ele, às vezes, consegue umas boas jogadas nos jogos e tudo mais, só que eu não vejo ele entrando tão ligado quanto essa expectativa que a torcida vem botando nele. Muitos aí já querem que ele suba logo, já comece o Paulista com o elenco profissional. Ele treinou algumas vezes com o elenco profissional e tudo mais, mas eu ainda quero adotar um pouco de cautela em relação a esses jogadores. Eu quero ver agora, na segunda fase, o que eles têm para apresentar, porque agora, né, que o bicho vai pegar mesmo, segunda fase, vai a partir das oitavas, lembrando que segunda fase não é oitavas, ainda tem a segunda fase e tudo mais, aí, se não me engano, a terceira, aí sim vai para as oitavas de final da Copinha. Mas agora a coisa vai engrossando um pouco mais, né? Agora, por exemplo, o Santos já enfrenta a Ponte Preta, agora a gente vai falar disso mais para frente. Legal destacar também que o Santos está fazendo muitos gols de fora da área, então, um bom aproveitamento de chutes, de longa distância, principalmente com o Ivonei, aí teve agora essa última chapada com o Lucas Henrique, golaços de falta, golaços de fora da área, então o Santos está com um bom repertório de chutes de médio e longa distância. Legal ver também a boa rodagem do elenco, né, promovida pelo treinador Márcio Zanardi, então ele está dando chance para bastante moleque, dessa vez o Marcos Leonardo não jogou, mas o Santos, no segundo tempo, teve boas chances, né, no ataque e tudo mais, mesmo o Marcos Leonardo sendo a principal referência do nosso ataque, né, o nosso centroavante, camisa 9, mas uma rodagem interessante de elenco, para a molecada é legal você dar a chance de todo mundo participar, todo mundo jogar, todo mundo mostrar um pouco o seu talento, o que tem a oferecer, e essa é a fase, né, que a gente tem que fazer isso, é a primeira fase, quando a gente enfrenta times bem menores, e aí a gente tem que usar a primeira fase como um tipo um laboratório de testes para ver qual formação é a mais ideal, qual jogador é mais interessante entrar num segundo tempo, de repente, outro destaque também é o bom dedo do Márcio Zanardi nas substituições, então muitos jogadores aí que ele colocou no segundo tempo, acabaram fazendo gols nessa copinha, então de um modo geral, falando agora do Márcio Zanardi, tem feito um bom trabalho, é um treinador equilibrado, mas ofensivo também, acho que precisa ajustar um pouquinho alguns aspectos da defesa também, só que as transições estão sim rápidas até, o time chega bem no ataque, tirando alguns lances, né, quando está bem marcado e tudo mais, como foi o primeiro tempo contra o Marília, mas aí tem válvulas de escape interessantes, como Ivonei com chutes de longa distância, só que a filosofia do Zanardi tem sido bem implementada, os jogadores têm correspondido à altura, têm entendido a proposta de jogo do treinador, e nem comparação com a bagunça que estava na copinha passada, em 2019, quando a gente nem conseguiu classificar para a segunda fase. É um time que sabe muito mais o que fazer com a bola, é um time que tem muito mais repertório de jogadas e tudo mais, e isso é interessante de se ver, né, porque nós torcedores que ficamos de olho nessa molecada, a gente já começa a ter uns insights, algumas ideias, alguns destaques de, ah, acho que esse daqui já está para subir, acho que esse daí já está se preparando muito melhor do que tal jogador, esse daqui já pode ter uma chance, de repente, no Paulista, acho que esse o Jesualdo pode se interessar no perfil, no estilo de jogo desse daqui e tudo mais, então a gente já vai fazendo algumas assimilações e conhecendo mais jogadores, né, mais a fundo dessa molecada, isso é bastante legal, né, ver, acompanhar eles desde a base, né, desde muito pequenos, a gente vai enfrentar a Ponte Preta amanhã, no caso, sábado, em Oswaldo Cruz, é a nova sede do Santos, para quem é de São Paulo, é mais longe ainda, se eu não me engano, beira seis horas de viagem, a Macaca, que passou em segundo lugar no grupo dela, com uma vitória, uma derrota e um empate, então classificou com quatro pontos, e fez uma campanha bem média, assim, mediana, fez o suficiente, assim, o suficiente no limite para passar, e acho que isso aumenta ainda mais a nossa expectativa, né, o Santos vem de um grupo, vai também fraco, o grupo da Ponte Preta tinha a Londrina, que é um pouquinho mais forte, o São José, do Rio Grande do Sul, times gaúchos sempre tem uma escola de boa marcação, difícil de se jogar, e o Oswaldo Cruz, que foi o lanterna do grupo também, então a Ponte vem de um grupo tranquilo também, e acho que tem tudo aí para o Santos passar, né, nessa segunda fase, e lamentavelmente o jogo contra a Ponte, que está marcado para as quatro da tarde, né, de amanhã, sábado, não vai ter transmissão da TV, vai ser no globesport.com, na televisão vai passar, Atlético Paranaense e Bahia, complicado, né, cara, complicado, não passar o jogo do Santos, dos meninos da Vila aqui para São Paulo, para passar Atlético Paranaense e Bahia, jogo muito mais atrativo, né, do Santos, o Santos que tem muito mais tradição em base do que Atlético, do que Bahia, com todo o respeito, claro, e o Santos vem fazendo uma campanha bem boa também, e no mínimo era passar aqui para o estado de São Paulo, né, dois times de São Paulo, só que não, mais uma vez a televisão vai optar por não passar o jogo do Santos, e nem para deixar a TV Cultura para passar o Santos, de repente, tanto Sport TV quanto TV Cultura vão passar Atlético Paranaense e Bahia, mas enfim, televisão, mídia, a gente já não esperava nada além disso, né, se tratando deles, por isso que a gente está aqui para falar para vocês, né, por isso que a gente tenta ser essa voz, meio que da mídia, assim, de passar notícia e análises, opiniões para vocês, torcedores, então espero que vocês fiquem aí com a gente, a gente vai cobrindo jogo após jogo da Copinha, numa melhor oportunidade, a gente vai tentar em algum jogo, infelizmente ainda são distâncias bem longas, mas a gente vai tentar cobrir da melhor forma possível para vocês, então continue acompanhando a gente, e só para finalizar esse assunto Copinha, o Santos anunciou o seu maior patrocínio da história de categorias de base, a Autoridade de Turismo da Tailândia vai ser o novo patrocinador da base do Santos, no Master da Camisa, então aqui, que vai ficar estampado a Autoridade de Turismo da Tailândia, e esse patrocínio já é válido a partir da segunda fase, e aí depois, quando acabar a Copinha, ela vai ficar nos homoplatas, né, ombros de todas as categorias de base do Santos até o fim do ano desse 2020. Então, resumindo, a base tem patrocínio Master, e o time profissional do Santos não. Mas brincadeiras à parte, o Santos vai receber, de acordo com o Roberto Sueriro, do Twitter, ele tem ótimas informações do Santos também, muita coisa que ele posta, no fim, acaba acontecendo mesmo, e de acordo com ele, o Santos vai receber cerca de 500 mil da Autoridade de Turismo da Tailândia, e aí somado com os outros patrocinadores patrocinadores que a gente já tem na base, Matrix Fitness, Open Box, Kicaldo, Codilar, que estão estampando o uniforme do Santos, na Copinha, nas categorias de base, o Santos vai receber cerca de 700 mil reais só em patrocínio. Então, acaba se tornando o time de categorias de base, que tem maiores valores, de patrocínios, e maior número também de patrocinadores. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, comentem aí, é importante vocês participarem também, então comentem pontos positivos, negativos, se surpreendeu vocês, ou se vocês já esperavam mais ou menos isso, quem vocês acham que já está pronto, mais pronto, já dá um passo à frente em relação aos demais desse time da Copinha para ter chance no profissional, e comenta aí por fim até onde vocês acham que esse time tem potencial para chegar aí na Copinha 2020. Então, muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso, tamo junto, vamos que vamos, molecada, rumo ao tetra, e ó, tamo fechado aí com vocês. Pra cima, peixão! Tchau! Tchau! Tchau!